então galera partindo para a avaliação inicial de uma moto o que você precisa fazer em primeiro lugar esquece a moto pensa no que você você precisa tá que você tem que entender o que você precisa para você entender que moto que você vai comprar tá bom quando eu fui comprar DR que que eu queria eu queria uma moto maior do que a minha x-t225 eu gostaria muito de uma moto Sport Touring uma Cajiva né eu tinha muita vontade de ter uma Cajiva uma Pegasus uma trilha Pegasus a Virago entrou nas minhas contas também porque eu queria uma moto mais potente um pouco do que a x-t que não gastasse tanta gasolina assim e tivesse uma manutenção barata e mais importante do que tudo isso que não fosse visada para roubo porque lá no Rio de Janeiro né você quer continuar com a moto depois que você compra senão não adianta nada esses eram os meus critérios era isso que eu queria uma moto para ir para o trabalho todo dia né e pesquisando 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 dei de cara com vários modelos a Aprilia Pegasus que o grande problema da Aprilia Pegasus é peça aqui no Brasil né mas é uma ótima moto com motor Rotax da BMW se não tô enganado né a F650 da BMW só que na época ela custava 14 mil a 94 é uma moto muito boa queria muito aquela moto na época mas eu não tinha 14 mil para dar na moto assim como a Virago 250 na época custava 12 mil eu não tinha esse dinheiro para dar na Virago né a DR você achava de 6 e 500 a 8 e 500 na maioria das vezes essa eu paguei mais caro não lembro se eu paguei 10 e 500 nessa moto 9 500 né mas valeu que a moto estava muito original pouco mexida até hoje esse motor nunca nunca abri esse motor só abri as laterais né então assim você paga um pouco mais caro mas pega uma moto melhor né você quer pagar uma moto de 6 e 500 tinha uma de 6 e 500 que eu vi se eu conhecesse tudo que eu sei da DR naquela época talvez eu até comprasse de 6 e 500 mas eu olhei a parte elétrica parecia tá muito feia né tinha muitas coisas na moto que assim que não estavam legais né e aí eu desisti daquela fui para outra né e encontrei fui ver umas quatro cinco antes de comprar você não pode comprar a primeira moto que aparece na sua frente você tem que olhar ver a não ser que seja uma oportunidade muito boa de negócio como por exemplo agora o que eu quero comprar uma Virago 250 ou uma Kansas 250 aqui em Belém é difícil de aparecer aí apareceu uma Kansas o cara queria 6 mil a moto vendeu no mesmo dia eu liguei para o cara no dia seguinte eu tinha vendido né essas situações que você não pode esperar mas fora isso né é bom você avaliar bem e ver várias motos para ter uma base de comparação a eu gasto seis mil nessa aqui eu gasto sete naquela outra né para você entender como é que é o mercado da moto né então você tem que entender o que você quer entendeu isso é importante é o primeiro passo beleza entender o que você quer pesquisar sobre o o que que vai que vai te atender quais são alguns modelos por três ou quatro motos que podem te atender né e aí você pesquisa sobre essas motos né beleza esse é o primeiro passo aí pesquisando sobre DR650 o que que você vai descobrir de cara logo de casa você pesquisar um pouquinho que é importante defeitos crônicos toda moto tem defeito crônico né a Virago estraga muito o retificador de voltagem CDI né está à toa a parte elétrica dela meio mais ou menos né chama principal coisa que o pessoal reclama muito outra coisa por exemplo na Virago é a questão do carburador lá da Virago que o pessoal diz que dá muito problema mas assim você tem que entender os problemas crônicos entender por que que eles acontecem entendeu a maioria dos problemas da Virago de parte elétrica acontece que o retificador queima e ele queima de tabela várias outras coisas na DR a DR tem três quatro defeitos crônicos né que a gente tem que avaliar entendeu que é o seguinte primeiro é o limitador de torque na partida que é uma engrenagem que fica aqui dentro né esse limitador de torque ele só tá com defeito assim é uma peça diferente é uma engrenagem sólida eu tô até com ela aqui eu vou ver se eu pego ela para mostrar é uma engrenagem sólida né nos anos de 98 99 aí o que que acontece quando você desliga a moto que o motor tende a parar de girar ele pode querer voltar e retroceder girar ao contrário no que ele gira ao contrário ele trava todo esse sistema aqui dá um pancadão na na engrenagem de partida aí pode estragar a placa de partida pode estragar o o próprio motor de arranque entendeu aí essa é uma coisa que tem que ser trocada nas 98 99 como é que você identifica que isso é um problema a maneira melhor maneira de fazer tirar o tirar o arranque e olhar pelo buraco do arranque claro que quando você estiver comprando uma moto não tem como como saber isso se olhando assim então você tem que perguntar para o ano anterior o cara vai ser honesto para você vai dizer provavelmente que ele nunca mexeu nisso que a maioria das pessoas nem conhece essas coisas e a outra maneira de identificar e para quem já conhece bem a dr quando você liga moto e você desliga moto quando ela está com a engrenagem sólida ela faz um clique um estalão alto pra caramba que quando ela não está com quando ela já está com o limitador de torque não faz esse clique tão alto é uma maneira de identificar e é comprar a peça e trocar é caro custa 174 dólares só a engrenagem mais as arruelinhas e tal 500 reais no mínimo de peça fora frete então assim tu tá olhando uma 98 uma 99 não trocou tenta tirar isso do preço entendeu a outra coisa que é um defeito crônico na dr é o tinha rola superior que dependendo de onde você passar do buraco da da viagem aqui da balança principalmente numa trilha mais pesada a corrente bate aqui no limitador de da tinha rola superior que é aqui ó e não tá mais aqui já tirei tá e eu também o buraco com uma com um parafuso alenzinho é você tem que tirar isso aqui daqui se tiver na tua moto tem que tirar entendeu é simples é só tirar e aí no meu caso que eu fiz a minha tava faltando de baixo né então eu tirei de cima e coloquei de baixo que vai dar para ver aqui ó tá até com uma borrachinha azul que eu troquei só a borracha eu arrumei um tubo de borracha em uma loja de borrachas troquei não sei se vai durar muito ou não mas a gente testa né custou tipo três reais um metro isso aqui então se funcionar beleza sai cortando substituindo né esse aí é um segundo ponto de atenção nela o terceiro ponto de atenção na dr de defeito crônico é o sensor do neutro que fica aqui dentro da embreagem atrás da tampa da embreagem né ele fica mais ou menos por aqui tá o sensor do neutro atrás da tampa aqui né tem que às vezes tem que até que tirar a embreagem toda para poder olhar eu não colhei nessa moto confesso agora porque que eu não colhei primeiro que o primeiro sintoma do idoso com o problema né o problema é que o sensor de neutro ele não vem bem apertado pelo menos não vinha bem apertado nas motos americanas né então esse sensor de óleo pode soltar um parafuso parafuso vai para dentro da caixa do motor e aí pode fazer um estrago fenomenal né é essa moto tem por 20 anos essa merda não soltou até hoje brasileiro a gente só conhece sabe como é que é o cara deve ter apertado essa porra na fábrica até não poder mais então não é assim nessa moto nunca foi um problema o primeiro sintoma é a luz de neutro parar de acender né então como a minha luz neutro nunca parou de acender graças a deus no dia que ela parece acendeu desligou a moto para um canto chama um reboque mesmo que seja só a lâmpada entendeu mas é uma coisa que vale a pena abrir olhar quando você tiver com a moto por exemplo quando eu ia olhar isso aqui como é que estava de andado para mim quando eu trocasse a embreagem essa embreagem estava ótima não tem problema nenhum com essa embreagem por enquanto então não ia mexer nisso mas a moto como está com 64 mil quilômetros essa quilometragem é original tá eu fiquei pouquíssimo tempo eu fiquei algum tempo com esse velocímetro com defeito mas foi tipo uma semana e eu parei a moto não andei com a moto então essa quilometragem aqui é real deve ter uns sei lá 100 quilômetros a mais aí saldo que eu andei um dois dias com um velocímetro com defeito encostei a moto que no rio não tinha condições andar com a moto com velocímetro com defeito né encostei a moto comprei o cabo do a engrenagem do velocímetro né essa engrenagem de velocímetro aqui você só acha o plástico zinho de dentro no e no na lixpress ou no ebay para comprar separado você não acha nacional né dizem que é da sandal encaixa aí não sei então eu fui obrigado a comprar a engrenagem completa porque na época não tinha tempo não tinha essa do aliexpress paguei uns 500 reais só na engrenagem do velocímetro mas é uma peça que durou 20 anos tá gente inclusive o cabo original aí o cabo que tá nela hoje um da motion pro que a gente comentado antes que eu comprei e aí uma engrenagem original de velocímetro velocímetro também nunca me deu problema fora isso é então é o parafuso do neutro o chão rola o limitador de torque e eu estava querendo ver se eu lembrava porque eu falei quatro problemas é uma pausa aqui no vídeo rapidinho galera se eu lembro qual é o quarto beleza galera relembrei então são cinco coisas a gente já falou de três que é o estator o chão roler e a nsu né o sensor do neutro as outras duas coisas são é uma besteirinha aqui no escapamento por dentro ele tem uma bolota de solda gigantesca enorme assim muito mal feito fecha um pouco o buraco do escapamento então eu já fiz isso eu lixei limei com uma micro retífica para deixar mais redondinho mais uniforme a solda para facilitar o escape dos gatos tem derres que isso é mais bruto tem derres que não é um problema né mas isso é besteira e a outra coisa é o retentor do retentor do pinhão aqui né que pode acontecer muito raramente dessa dessa tentando do pinhão pular para fora e soltar tudo inclusive o óleo que tá ali dentro e aí existe uma pecinha né que eu comprei para botar na moto mas acabei não botando até porque eu parei de andar na moto é e isso é um problema muito maior países frios para o canadá em que a o retentor se contrai e pula para fora do pinhão você tá não com o pinhão direitinho e tentou bom não vai acontecer dele dele e ele já tá para fora da moto assim então esse aí são os cinco problemas mais graves aí da dr650 você tem que ter consciência desses problemas né e saber o que você vai fazer a respeito deles você vai andar com 100 limitador de torque sem olhar sem verificar se vai abrir lá o nsu o limitador de torque eu sabia que era um problemão já troquei né o sensor do neutro a moto tem 20 anos cara o cara que apertou aquilo ali apertou bem que se fosse para soltar já tinha soltado né e se ele soltar a primeira coisa que vai acontecer a luz do neutro parar de acender e aí o meu amigo desligar a moto e chamar um reboque né porque você não pode arriscar ligar a moto com um parafuso de neutro solto dentro da da moto independente de ser só a luz do neutro que queimou né mas tava programado tava na minha lista no dia que mexer na embreagem né lá do outro lado que eu abrisse essa tampa lateral aqui para mexer na embreagem aí sim aí eu ia fazer a verificação desse parafuso talvez colocar um aquele aramezinho para travar ou um trava rosca né aí tem várias soluções beleza então fechou a parte de problemas né avaliação e problemas você tem que avaliar o que é bom pra você decidir três ou quatro modelos que te interessam de moto né ou só um né depois de avaliar nesses modelos é porque a questão é você ter três ou quatro modelos de moto depois você pesquisa quais são os pontos crônicos de problema nessas três quatro motos para ver o que você consegue lidar o que você não aceita ou acha muito arriscado por exemplo uma época da minha vida eu quis trocar a dr por uma super teneret 750 eu acho uma moto fantástica né eu subi em cima de uma motor aliso que nem o de um carro que é um bicilíndrico muito muito bom só que a moto tem um problema crônico de com aquele peso todo do tanque a carenagem tudo de rachar quadro beleza só tem gente que simplesmente pegou só dou um triângulo lá no quadro fez um reforço resolveu é uma coisa que eu não me sinto à vontade de fazer entendeu então eu descartei beleza então tá aí fechou a parte de avaliação prévia da moto a moto que você vai comprar né e o que você vai fazer aí agora a gente vai partir para avaliação visual da moto beleza vamos lá